As reuniões dos primeiros membros da Assembleia de Deus aconteciam em residências como a de Celina Albuquerque, na rua Siqueira Mendes, em Belém do Pará. O trabalho passou a ser realizado nas casas dos irmãos, que muitas vezes eram apedrejadas por perseguidores do Evangelho. Mas enfim, a igreja inaugurou o seu primeiro templo, aqui, na Travessa 9 de Janeiro, ao lado do Parque Emilio Guilde, que já existia. E a obra continuou crescendo ao longo dos anos. Em outubro de 1926, o templo central, que tinha capacidade para 1.200 pessoas, foi erguido pelo pastor Samuel Nistrum. Na década de 70, com o pastor Firmino Gouveia, uma reforma foi necessária para aumentar a capacidade do templo central. Reinaugurado em 1980, com uma arquitetura arrojada, simbolizando barcos. Hoje, o templo comporta 5.000 pessoas. Os antigos prédios deram lugar a novas edificações. Mas ainda hoje, é possível visitar templos que são réplicas fiéis do primeiro e segundo templo central da Assembleia de Deus em Belém. O memorial do começo da maior igreja pentencostal do Brasil.